Tem um promotor que eu conheço assim de visto, é o doutor, se eu me lembro o nome dele, uma grande personalidade do doutor Luiz Alcântara, o doutor Luiz Alcântara, profissional da ética, do compromisso social, deputado Hélio, ele está denunciando 80 prefeitos. E eu vou pedir aqui, carecidamente, ao doutor Luiz Alcântara, que ele me dê uma vaguinha dessas 80, por mandar botar, eu não, a justiça mandar botar, rapar o coco do prefeito de Calcaia, meter-las ao gêmeo e jogar no xadrez, que é o que merece. Tem um promotor que eu conheço assim de visto, é o doutor, se eu me lembro o nome dele, uma grande personalidade do doutor Luiz Alcântara, o doutor Luiz Alcântara, profissional da ética, do compromisso social, deputado Hélio, ele está denunciando 80 prefeitos. E eu vou pedir aqui, carecidamente, ao doutor Luiz Alcântara, que ele me dê uma vaguinha dessas 80, por mandar botar, eu não, a justiça mandar botar, rapar o coco do prefeito de Calcaia, meter-las ao gêmeo e jogar no xadrez, que é o que merece. Tem um promotor que eu conheço assim de visto, é o doutor, se eu me lembro o nome dele, uma grande personalidade do doutor Luiz Alcântara. O doutor Luiz Alcântara, profissional da ética, do compromisso social, deputado Hélio, ele está denunciando 80 prefeitos. E eu vou pedir aqui, carecidamente, ao doutor Luiz Alcântara, que ele me dê uma vaguinha dessas 80, por mandar botar, eu não, a justiça mandar botar, rapar o coco do prefeito de Calcaia, meter-las ao gêmeo e jogar no xadrez, que é o que merece.